Aí galera, estamos aqui na 46 com a 6ª avenida, número 1185, ok? Gravem bem esse número. Esse prédio aqui, no 11º andar dele, funciona o Consulado Brasileiro de Nova York, tá bom? Se você estiver em Nova York, vai precisar de algum documento brasileiro, alguma coisa, assistência. Na rua 46 com a 6ª avenida, ok? Fica o Consulado Brasileiro de Nova York.